Música O artesano e a gente saiu como o dinheiro da casa do governo do Brasil. E até a razão dos melhores melhores dólares. E esse, na sua igreja, em fundo, a gente tem esse nosso. E esse, pode utilizar que eles têm que encontrar, que eles têm que morrer, que eles têm que estar... Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.